Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no canal mais uma vez pra gente falar de Hogwarts Legacy. Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma sala secreta, que como vocês já devem ter visto na thumbnail, no título, é a sala secreta da lore, né? Do lobisomem, cara. Eu não sabia que isso existia, mas sim, existe. E eu quero mostrar pra vocês exatamente a localização, o que tem lá dentro. Tem algumas coisas falando da lore, algumas estátuas, alguns itens pra você pegar e tal. E como a gente está fazendo cobertura completa do game, trazendo um monte de coisa, é óbvio que eu não deixaria, que eu não deixaria de mostrar. É, que eu não deixaria de mostrar. Um beijo no seu coração, obrigado pelo carinho de estar aqui. Então vamos lá, cara. Só peço pra vocês que deixem aquele like marotíssimo pra ajudar o nosso conteúdo, tá? Dá essa força. Mano, olha essa trilha sonora, né, cara? Mano. Cara, maravilhoso. Bom, estamos aqui. Quem está jogando Hogwarts Legacy já conhece bem esse lugar onde nós estamos aqui, né? É o pátio da escola, digamos assim. O quintal, sei lá, enfim. O lugar onde a galera fica aqui, merendando, trocando ideia. Trocando ideia. Eu vou mostrar exatamente no mapa pra vocês onde é, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é... É, aqui é. Acho que aqui dá pra... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, errado. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Perto da sala... É pátio de transfiguração. Tá vendo? É nesse lugar. E a partir daqui, dá pra você caminhar, é bem pertinho da sala secreta do lobisomem que eu quero mostrar pra vocês, ó. Pra onde vocês vão? Pra essa porta aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Então você vai ficar meio que de costa pra essa árvore. E você só precisa seguir o caminho que eu vou fazer, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. E tá ali. Você tá vendo, mano? Lumos. Esse... Essa... Imagem, né? Essa imagem. Com um maravilhoso K de Kalil ornamentado ali. Então, mano. É só você chegar exatamente onde está o K de Kalil que você vai conseguir entrar. É uma sala secreta, mano. Saca só. Por essa você não esperava, né? E, cara, aqui está a sala secreta do lobisomem. Mano, vocês ouviram aí? Volta um pouquinho o vídeo. Ouvi um brrrrrr de cachorro, mano. Lobo. Lobisomem, né? Então vamos lá. Aqui tem algumas estátuas. Mas, obviamente, a estátua mais legal é essa daqui. Mano, olha que louco lobisomem desse universo, cara. E tá bem legal ali a luz, né? Fazendo essa sombra sinistra aqui, ó. Mano, olha isso. Muito legal. Muito legal. Tá. E vamos caminhar que tem mais coisas. Ó, tem outras estátuas. Ó, e aqui é o salão enorme contando a história do lobisomem. Mano, olha isso aqui. Vamos. Vamos. Olha esse quadro, velho. Que irado. Eu não vi lobisomem, né? Pra você interagir, lutar, né? Ou fugir deles no game. Mas, mano, seria uma adição absurda, na minha opinião, se eles colocassem alguma DLC, algum conteúdo com lobisomem. E eu achei bem legal o lobisomem, né? Desse universo, mano. É bem aquilo que a gente imagina mesmo, mano. Peludo, magricelo, alto, né? Com canino grande. Tem rabo também. Pô, da hora. Olha isso aqui, ó. Mostrando os níveis, cara. Os níveis da transformação. É isso? Nossa, adorei isso aqui. Olha aí. Tem o lobo. Aí você transforma num lobo maior, que é a fase 2, aparentemente. E a fase 3 lá em cima, que é o lobo humanoide, né? Caraca, irmão. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. Gostei mesmo, ó. Quem quiser tirar um print aí, ó. Vou até tirar. Isso é muito legal. Vou tirar um print disso aqui também, que isso aqui tá irado. Tá do caramba, na moral. Vamos ver. Aqui deve ser de um lobo, certo? Ganhamos um óculos. Ok. Óculos com aro dourado. Vamos ver se já dá pra gente pegar ele aqui. Vamos sem pressa. Vamos sem pressa. Cadê, cadê, cadê? Prateado. Dourado. Seria esse óculos aqui. Os itens, eles podem ser aleatórios, tá? Então pode ser que você encontre outra coisa. Mas o que eu encontrei é esse óculos do Harry Potter aqui com... Com a borda dourada, né? Tá. Ó, pra homenagear o lugar, mano... Vamos colocar um... Uma máscara de lobo, né? Por que não? Legal, cara. Legal essa máscara aqui. Vamos lá. Com a máscara de lobinho. Aqui, aparentemente, tem uma história sendo contada... Sobre um cara que chega e entrega um bebê. A mulher bordando alguma coisa, cuidando do bebê junto com o cara. Aí aparece um lobo... E tenta pegar o bebê. Não entendi muito bem, mas aqui eu acho que é a criança já crescida lá no fundo, ó. O pai e a mãe... Caçando, né? Aqui é eles caçando de novo. Aqui tem aquela imagem, né? O cá. Reveio. Que tem algo pra gente ver, né? Coletar aí o guia de campo. Olha lá. Tapeçaria da Saga do Lobisomem. Esse conjunto de tapeçarias conta a trágica história de uma bruxa mordida por um lobisomem. Ela dedicou fugir... Ela decidiu... Ela decidiu fugir de casa pra proteger sua filha pequena e o seu marido. Dizem que a filha dela passou a dormir ao som de uivos de um lobo por anos após o evento. É, mano. A mãe se transformou num lobisomem, cara. Revelio. Será que tem alguma interação? Ó, tá estranho, né, mano? Geralmente quando... Ó, geralmente quando tem isso aqui, mano... É porque tem alguma interação, será? Lumos. Não é nada com Lumos. Eu vou meter o doidão. Com o fringo. A kill. Não sei, mano. Eu vou tentar tudo aqui, sei lá. Sei lá, né, mano. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma fuçada aqui, galera. Vai aqui. Deixa eu ver. Sei lá, mano. Nada. Nada. Bom, aparentemente não é nada. Mas se vocês descobrirem alguma coisa, meu... Vocês passem pra nós aí. Ó, quando eu chego perto, meio que faz um som, mano. Não sei. Não sei. Mas, ó. Continuando a nossa exploração. Aqui tem um... Não sei o quê. E aqui, velho. Outra estátua de lobisomem. E essa daqui... Não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas... Aquele lobisomem que tava do outro lado lá era todo peludo, né? Esse lobisomem aqui já... Não. Será a mulher lá? Não sei, né? Cara, olha que louco. Você tá maluco, velho. Encontrar com um bagulho desse, mano. Eu sou fascinado por essas coisas, tá ligado? Ah, aqui tem mais, ó. Da anatomia do lobisomem. Olha aí. Se vocês quiserem copiar, tá aí. E aqui tem uma armadura, que não é de um lobisomem. O legal foi que quando a gente entrou na sala ali atrás, né? Na sala de trás, ele fez um barulho, né? Legal, 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 ó. Deixa eu ver se saindo faz alguma coisa. Ó, esse lobisomem aqui é diferente, ó. Tem um cabelão. Não tem nada. Tá. Lumos. É. Então tá aí, galera. A sala secreta do lobisomem pra você ir lá e explorar, beleza? Comenta aí se você já conhecia, se você não conhecia, se você já se deparou com esse lugar por engano, passando ali perto da parede, a porta abriu, né? Sei lá. Comenta aí, tá bom? Beijo no seu coração. Sucesso. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.